Quase tudo pronto para a partida. Brothers Cup Sprint 2010, no túnel do tempo, na reação amadora. Quase tudo pronto para a partida, todos colocados, agora sim, tudo pronto. Atenção foi dada, a partida para a Brothers Cup Sprint. Versão 2010, vários competidores vão buscando a primeira colocação. Vai tomar a ponta lá por fora, Ataboy Roy, pelo meio avançar a Cache Refunde, portanto, Big Drama, Big Drama, portanto, com mais ação. Vai dominando, para a cabeça e a pescola levantada, para a Cache Refunde, de Antônio, Verde, Florescente, coronando em segundo, lá por fora, Ataboy Roy, em terceiro, com o Smiley Tag, coronando em quarto, King, Sale, King, coronando em quinto, Aizedan, coronando em sexto, Jirurama, sétimo, Pachito, Deixeira, o oitavo, Hilli, Tuque, nono, Ramez, em décimo, coronando em décimo, Warrior, Hubert, coronando em décimo, primeiro, último, quarto, Supreme, Summit. Vão entrando pela grande curva, na ponta, Big Drama, um coronando, Cache Refunde, coronando em segundo, Ataboy Roy, em terceiro, Smiley Tiger, coronando em quarto, King, Sale, King, é o quinto, Aizedan, coronando em sexto, Ramez, em décimo, coronando em sétimo, Padito, Deixe, coronando em oitavo, vamos aproximando a curva, chegar com Big Drama, Pontiano, um correnteiro, Cache Refunde, em segundo, aqui, por dentro, Smiley, em tag, passa para terceiro, Ataboy Roy, correndo em quarto, Aizedan, nos paus, em quinto, contorna a cruz, chegar e entra no pedaço, na ponteira, Big Drama, fugiu dois corpos, juntado, Smiley, em tag, tomou a segunda, Cache Refunde, em terceiro, Ataboy Roy, correndo em quarto, lá por dentro, cruzou junto à cerca interna, Aizedan, correndo em quinto, na ponta, Big Drama, tem dois, três corpos, juntado, Smiley, em segunda, aparecendo, voando baixo, Ramez, em décimo, tomou a quarta e tomou a terceira, Big Drama, Ramez, em destino, Smiley, em tag, Superman, Warriors, Reward, Rizedan, Kincel, King, Cache Refunde, Rireta, Cataboy Roy, Girodame, Patito Desi, vitória para masculino, castanho americano, nascido na Flórida, filha de Mountbrook, na reversa em drama, por notebook, na criação, da verdade, Harold L. Quinn, da mentora, David Fawkes, só que é cool, a tempo, minuto nove,